Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago para vocês mais um produto que você pode estar adquirindo aqui na Rusan parafusos e ferramentas mas antes se inscreve no nosso canal curta comenta e compartilha para mais pessoas estarem conhecendo a Rusan parafusos e ferramentas e se você quiser adquirir este produto com desconto especial eu vou deixar o link aqui abaixo caso você tenha alguma dúvida vou deixar também o nosso WhatsApp agora vamos ver um breve vídeo sobre esse kit aqui que acompanha uma inversora de solda e mais a máscara de solda E aí 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 E aí